A gente começa falando de artes visuais. Foi aberto ontem no Sesc Centro mais um trabalho da Mostra Expo Sesc. Desta vez o projeto apresenta a exposição Primitivo Campinense, do artista plástico André Santos. Traços simples e cores fortes são marcas da arte de André Santos. A influência vem da escola denominada Naif, que teve início na França com Henri Rousseau, trazendo características desta arte autodidata e visceral, André expressa o seu próprio universo particular. Com esta carga emocional, o artista plástico montou a exposição Primitivo Campinense, aberta à visitação na noite de ontem no Sesc Centro. Eu quis trazer uma exposição onde, não renovar o estilo, mas dentro do próprio estilo, criar traços e imagens que vêm de sonhos, de devaneios, e provar que Campina tem potencial extremo para fazer artes plásticas. O artista campinense traz em seus trabalhos temáticas próprias. Ao contrário das imagens usuais da arte Naif, ligadas ao folclore e a manifestações populares brasileiras, o artista expressa imagens com aspecto surrealista, misturando sonhos à imaginação e a pensamentos diversos. Você vai ver o circo, você vai ver a arte negra, você vai ver, por exemplo, artes que não são tão degustáveis, são meio complexas de se entender e tal. Obras personais, obras que mostram a imaginação do artista acima de tudo. André Santos tem uma produção constante, sempre pintando e se expressando através da arte. Em Primitivo Campinense, o artista reuniu trabalhos que foram produzidos nos últimos anos. É resultado de pinturas que eu já vinha fazendo no meu ateliê. E de repente me veio a ideia de expô-las. Não tinha como pintar telas novas porque eu já tinha várias telas que eu não tinha exposto ainda. Então eu precisava tirá-las do ateliê e fazer com que essa voz fosse ouvida, essa voz. Esta é a quarta vez que André Santos expõe o seu trabalho dentro de projetos do SESC. A exposição Primitivo Campinense fica em cartaz no SESC Centro até o dia 4 de dezembro. Voltar ao SESC sempre é bom. É uma casa onde a cultura paraibana tem formas de se expressar. Então, para mim, é um orgulho, cara, estar participando do Expo SESC. Expo SESC.